Fá, fá, fú! Yeah! Epa, vem! Deixa cair! Fá! É, Chagumi! Ha, ha! Olha que eu tô apaixonado, pensando em você, porque me deixou assim a sofrer. Agora que eu já cheio, eu já vou te largar. Você na minha vida e primeiro, eu vou te largar. E você, porque me deixou assim a sofrer. Agora que eu já cheio, eu já vou te largar. Você na minha vida e primeiro, gê, 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 gê. Quero você, fotinho abraço. Olha que eu quero você, fotinho abraço. Gê, 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 gê. Quero você, fotinho abraço. Deixa eu fazer o tche, o tche, o tche, 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 quero bater a boca por você. Tche, 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 Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer... Quebra, né? Que gostou! Bah, bah, bah! Maranhão! Não se engane! Abra e fechou! Eu tô com a boca apaixonado Só nem você O que me deixou Sozinho sofrer Agora que eu te achei Eu mando eu vou te largar Você na minha vida E primeiro eu quero você Eu quero você Olha que eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Vai pra fazer o che O che O che Eu quero fazer a boca com você 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 Eu quero fazer a lua incorporando Olha que eu tô apaixonado Pensando em você O que me deixou Sozinho sofrer Agora que eu deixei Nunca vou te largar Você na minha vida E primeiro eu tô Tô apaixonado Tô pensando em você O que me deixou Sozinho sofrer Agora que eu te achei Nunca vou te largar Você na minha vida E primeiro eu quero você Rodinha braga Olha que eu quero você Rodinha braga Quero você Rodinha braga Quero você Quero você Rodinha braga Só pra fazer o che O che O che Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer a boca com você Eu quero fazer... E esse é o balanço Quem gostou Joga a mãozinha pra cima e dá um grito